Música Bom dia pessoal do TradingView, boa tarde e boa noite pessoal do Youtube também Pessoal do Youtube agora respondendo aos meus vídeos mais noturnos, mais tardios Já me liguei, já me liguei, pode deixar que eu vou postar mais tarde para vocês Hoje eu vou comentar sobre um gráfico, sobre uma ação na Terra Santa Agro Que eticamente não é das mais favoritas, mas eu escolhi ela para também dizer para vocês O que é uma ação não muito bacana para se comprar no caso Eu que recentemente tenho alguns conteúdos pagos também em relação a ações baratas Então cada vez mais me sinto responsável para dar uns toques Para quem me acompanha em relação a gráficos que não me parecem muito legais Então essa ação TESA 3 no gráfico semanal Ela para mim indica que ainda está muito, muito vendedora E no quesito compra eu não vejo nenhum momento compra a 13 reais Ou em qualquer preço acima de 10 reais para mim, na minha opinião Certo? Mas o objetivo dela é gigantesco Vejam que eu tenho um objetivo para ela nos meus pontos aqui em 45 reais, por exemplo Então é muito objetivo, sem contar a possibilidade dela vir a fazer em qualquer momento um ABCD Certo? Qualquer momento, seja um ABCD aqui, seja um ABCD a partir desse ponto que eu vou falar Então o que eu quero dizer com este vídeo aqui? Tem papéis que a gente tem que ficar monitorando, mas não necessariamente investindo, na minha opinião Ou tradando, nesse caso que investimento não trade Mas mesmo que ela não esteja na parte operacional do seu layout, por exemplo, ou do seu portfólio Você tem que ter algumas ferramentas disponíveis e o TradingView passa isso para a gente Como por exemplo os alarmes Eu sei que se ela vier a fazer um AB igual a CD em 5,36 Pode ser interessante para comprar fundo duplo Eu sei que meus pontos, meus estudos 7,61 e 7,17 podem ser também região interessante para a compra Então eu já deixo toda essa área aqui com alarme, nesse caso eu coloquei um alarme aqui em 7,61 Como sendo a minha área de negociação E aí eu também tenho todo um alvo já definido Então eu deixo aqui como investimento, se me apetece essa ação, por exemplo Não estou dizendo que eu vá fazer, mas se me apetece essa ação eu tenho esse tipo de investimento E interessante também discutir a simetria Quando a gente coloca gráfico semanal e a ação dá uma derrocada muito forte dessa De R$100,00 para mais aqui, para quase zero Qualquer candlezinho representa muita variação Então por exemplo, esse pequeno pullback aqui Representa uma puta de uma variação aqui Certo? A mesma coisa, a gente pode pegar este cara aqui Representa uma baita variação E olha lá, pumba Foi o topo Então é muito importante respeitar a oferta e demanda em escalas logarítmicas Certo? Por quê? Porque quanto mais o preço se aproxima do zero Mais fácil fica da gente se enganar Ah, um pullbackzinho normal aqui Não, não foi um pullbackzinho normal não, cara Foi tudo isso daqui Então vale a pena estudar a oferta e demanda Ou simetria, fluxos, enfim E apostando em um desses fluxos que vocês devem estar imaginando Porque é do meu alvo A ação começou a ser negociada aqui em 2011 Então apostando aí em um setor que é prime no Brasil Eu acredito que se vier e se acontecer de um pullback harmônico Então eu vou ter aqui um AXA, um B, um C Aqui, e o D, deixa eu tirar a minha Aqui Aí Um C aqui Certo? Se eu vier, se vier a fazer uma figura M Eu tenho interesse aqui na região do 7 até o 5,36 Certo? Em estar comprando E aí eu vou ter esse cara aqui como alvo 1 Certo? E depois possivelmente alvo os 2 Lá na casa do chapéu Seria um home run Seria um 3 para pôr no quadro Um investimento nesse caso Que vai demorar Certo? Então é interessante saber Eu tentei estudar alguma simetria a tempo Mas ela tem pouca liquidez Não tem uma liquidez muito agradável Então mesmo eu juntando os fundos Que eu sempre gosto de fazer aqui Juntando os fundos Eu quase cheguei a um ponto legal aqui Se eu expandir Mais um pontinho Por 4 Mais um 5 Certo? Aí me dá Simetrias de fundo a fundo Mas como tem pouca liquidez Eu preferi não usar essa aqui Por exemplo, não deu nada certo Na verdade foi topo Certo? Aqui também me parece ser marcado topo Mas se a gente colocar Um estudo Onde fundo Fundo Aí de repente Topo Fundo Topo Possivelmente fundo Certo? Nessa lógica Maluca de trading A gente está falando de 25 de novembro Então obviamente Que eu não tenho Nenhuma Não é uma Nunca é uma recomendação Não é um estudo prático Para esse momento Mas para finalizar o vídeo Para mim Ações abaixo da média de 200 E também de 72 Para position No semanal Não me interessa De novo Ações que caem muito E lateralizam Não me interessa Eu quero ver Essa figura M Aqui acontecer Uma figura harmônica Até Certo? Fibonacci presente Quero ver este cara acontecer Não necessariamente Precisa ser com tempo Porque a liquidez É muito ruim Certo? Me interessa Estudar tempo Para as ações baratas Porque geralmente É o mesmo É o mesmo Player que está ali Negociando Que tem pouca negociação Então ele tem Geralmente ele tem Uma parametrização Ele tem um timing Que eu tento Seguir esse cara E essa ferramenta As simetrias a tempo Me ajuda muitas vezes Mas para esse cidadão Aqui não posso Falar muito A não ser Desse fundinho Aqui em novembro Ou De nós pegarmos Aqui Este topo Juntar com este topo Certo? E aí a gente Tenta achar topo aqui Ou tentou achar topo aqui Não deu certo Então veja que Nenhum dos meus estudos Está funfando aqui Em termos de De posicionamento Ou de timing De player Está difícil Nesse quesito Então não é uma ação Clara para mim O que corrobora Para estar postando Para vocês Esse estudo Para dizer Olha Nem tudo Nem toda ação Que tem ali Um ponto Ou dois Ou três Como é o caso Dessa Eu vou estar Interessado em negociar Certo? Se Pensarmos em Swing Trading Que aí nós vamos Para o diário A gente já vê Um posicionamento Um pouco mais positivo Certo? Um pouco mais positivo Acreditando em um rompimento falso Desse ponto aqui Ou O preço já Demonstra Movimentação Acima Das duas médias Então já poderia Muito bem Ou a partir daqui Ou a partir daqui Está com alvo Para Swing Trading Certo? No caso No meu caso Que estou olhando Mais para Position Não me interessa Nem um pouco Mas para Swing Estaria com um movimento Mais ou menos assim Alvo em 27 E 14 Acreditando Eu quero ver E somente me interesso Por uma derrocada Dela aqui Acreditando em Selling May Go Away A Zia na Bolsa Reforma Fajutinha Alguma tensão internacional Realmente eu acredito Que esse meio de ano Vamos por aí A metade de abril Maio, junho Seja lateral Certo? Para a Bolsa em geral E essas ações Que tem pouca liquidez Talvez Seja uma grana parada Posso estar errado? Posso estar errado A gente dá uma atualizada aqui Mas nesse caso Eu acho que Eu acho não Eu espero Que ele faça Um Dois Três Vindo para essa região Aí eu me interesso Que sa Cinco e trinta e seis Beleza? Um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Certo, 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 certo Vamos falar aqui Da Terra Santa Vou acoplar Essa parte fundamentalista Aqui Junto A análise Que eu fiz no seu nível Mais cedo Estamos falando De uma empresa Super jovem Certo? Uma empresa que é Produtora de comodidades Agrícolas Soja, milho E algodão Por que eu falei Eticamente Se você não Curte muita ação Deve nem passar perto Eu, particularmente Bruno Com a minha Nerdice Alimentícia Eu sou um cara Bem chato Quando se No quesito Produção de milho E soja Principalmente no Brasil E nos Estados Unidos Estados Unidos mais milho Aqui no Brasil Soja Por causa Dos transgênicos E da maneira Que eles Se esforçam Para tirar óleo Desses benditos grãos Onde a gente Poderia tirar óleo De vários outros lugares Mas isso sou eu Vamos lá Para a parte De governança Dela Novo mercado Para ela Ótimo Free flow De ruimzinho Silvio Tini de Araújo É o principal Soja majoritário Detendo 24% Das ações Ordinárias Quando a gente vai Para os fundamentos Eu vou pular Direto para Para Fundamentos Que é um pouco Mais atualizada Vamos lá Um PL bom Para nós Sardinhas Um ROE E um ROE Que promissor Ou seja Era um negócio Promissor Não quer dizer Que está bom Certo E ela é lucrativa Nos últimos 3 meses E também lucrativa Nos últimos 12 Mas presta atenção Aqui galera Nos últimos 3 meses Ela lucrou Praticamente Porque ela lucrou Nos últimos 12 Então realmente Safras Bem o que o mercado O que dita Esse tipo de ativo Então basicamente É uma aposta Não é uma aposta Graficamente Não é uma aposta Fundamentalmente Ah Talvez Eu espero Aquele ponto gráfico Os fundamentos Estão ok Para uma especulação Certo Ah Um negócio no Brasil É vida Como diz a propaganda Então tudo faz parte Do trabalho Vamos dizer assim Ou dos estudos Chame como quiser Que o investidor Um trader De varejo Autônomo Como nós somos Tem que tomar Tem que fazer Tem que se exercitar Para que isso Vire uma rotina Se transforme Em uma rotina Ah Mas a yield Não tem yield Então não é carteira de dividendo Mas a OPL É positiva Então é lucrativa Como que está A eficiência dela Capacitar e produtividade Tudo isso É importante Sabe O retorno O retorno Sobre O patrimônio Tudo isso É importante Tudo isso É importante E vai juntando As peças Até que você No final Das contas Tome uma decisão Num preço X ou Y Certo Eu tenho a mesma maneira De tomar a decisão Vocês devem ter A tua Os meus alunos Ou tem igual a mim Ou muito próximo Que o intuito Sempre dos meus Conteúdos pagos É moldar Os alunos Para que eles Tenham o próprio Seguindo As premissas Do meu Eles podem ter insights Para ter o próprio Esse é o principal Objetivo Certo Fico por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Gostou dos conteúdos? Gosta de assistir Vídeos sobre trading? Gosta também de saber Um pouco sobre as análises Fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal E deixar o seu comentário Sua crítica construtiva Ou o seu elogio Sempre muito importante Para que nós Do Clube dos Dividendos Continuem A postar Conteúdos para vocês Diários Se você está buscando educação Dê uma olhadinha Na descrição dos vídeos Todos os vídeos Vão ter tanto Links para treinamentos Gratuitos Como links para treinamentos Pagos Hoje nós temos 4 treinamentos pagos E 2 treinamentos gratuitos Fiquem à vontade Clique nos links E participe